Olá pessoal, quem está falando aqui é o Palinha, tenho uma mensagem muito importante para vocês todos de Mãe Maçu e de toda a nossa região, faltam menos de 30 dias para o Boston City FC Brasil entrar em campo no estádio JK que vem passando por uma mudança muito grande, reformulando o gramado, reformulando o estádio, pintando o estádio, está ficando coisa mais linda do mundo e você que com certeza já está nos acompanhando, acompanhando todo esse trabalho do Boston City FC Brasil desde as categorias sub 15 e 17 e agora a partir de agosto o nosso profissional. Volta o futebol profissional em Mãe Maçu, só esperamos agora os laudos da prefeitura com os papéis que a gente tem que mandar diretamente para a federação, estando tudo ok, dia 5 de agosto estaremos aí no primeiro nosso jogo importante do Boston City FC Brasil em Mãe Maçu. Um abraço a todos vocês, continuem nos seguindo e nos apoiando. Tchau, tchau!